Quatro homens armados assaltaram um restaurante no fim da tarde, hoje em Serquilho. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Adolfo Lima, que tem as informações sobre esse caso pra gente. Adolfo, boa noite pra você. Como foi esse assalto, hein? Boa noite, Salles. Boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente. Bom, a gente tá aqui em Serquilho, na beira da estrada da rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, onde aconteceu esse assalto. Segundo a polícia, quatro bandidos armados e encapuzados invadiram esse restaurante, que fica aqui no quilômetro 92, da rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, e aí eles anunciaram o assalto. Segundo a dona do local, e também uma funcionária que eu conversei aqui pouco antes dessa entrada ao vivo, ainda estava em horário de funcionamento. O local, o restaurante e lanchonete ainda estava aberto, estava funcionando, então estavam entre aproximadamente 20 pessoas no local, entre funcionários e clientes. E aí esses bandidos anunciaram o assalto, todos eles armados e encapuzados, anunciaram o assalto. Segundo essa funcionária que falou comigo, ela disse que foi muito rápido, questão de minutos, mas o susto foi muito grande. E aí esses bandidos levaram os celulares e pertences de algumas dessas vítimas e fugiram também levando mercadorias e uma quantia em dinheiro, essa quantia que ainda não foi revelada. Depois disso, eles fugiram aqui pela rodovia Antônio Romano Esquim Cariol e segundo a polícia, essa situação dificultou um pouco na busca por esses bandidos. Mas, segundo a polícia, esses bandidos, a polícia faz buscas por esses bandidos, procuram eles aqui pela região e depois disso a polícia, claro, foi acionada e um boletim de ocorrência ainda deve ser registrado para apurar, investigar toda essa situação. Ninguém ficou ferido, não teve tiro, foi muito rápida essa ação, mas um susto muito grande e até agora ninguém foi preso, viu, Sales? Tá certo, Adolfo, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Bom trabalho pra você.